Oxê, é isso mesmo que eu tô vendo? Um esquilo? Toma, oxê, tomando um, oxê! Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, e pro esquilo Nilda Eu bebo com prazer Uh, e pro esquilo Nilda Eu bebo com prazer Eu fui pro garimpo, ó Pra eu mandar dinheiro pra aquela mulher, aquela... Olha! Aí, pronto Eu mandava dinheiro pra ela Ela pensava que ela tava comprando noze por um menino pra ela Ah, foi agachando com o outro E o menino pular com fome Ah, fi, ah, hoje eu tô bebendo por ela Bebo, eu... Olá, rapaz Aqui é a Boiabora Estão preparados para mim? Não é por nada não Mas esse filho do patrão Depois que veio de São Paulo Tá meio estranho Eu vi um papo dizendo aí Que ele foi embora pra São Paulo Falou bem assim pro pai Papis Tô cansado de arrastar cobra pros pés Aí ele se mandou pra São Paulo É, aí ele voltou Agora tá trazendo cobra pra outro lugar Não pro pé Ó que onda Estranho, hein? Bica o pé atrás dele aí Pra ele sair daqui logo Você é filho de macaca Pronto e acabou É filho de macaca? Aqui o seu aqui, ó É o quê? Ó o quê aqui, ó Toma Eu lhe pego O negócio é o seguinte 19 nunca foi 20 Falou de manhinha Eu desço no cacete Ele falou Você é filho de macaca? Eu peguei um pau Lá ele PÁ Foi chamar os amigos Agora eu tô com minha ganga aqui Vem cachorro Vou pegar ele Pau pra 40 Ele vai comer sozinho Eu e minha ganga aqui, viu? Chamei de filho de macaca Agora o filho de macaca daquele Ele é filho de quê? Se ele é filho de macaca Se ele é o macacunhinho Ele é filho de quê? Filho da mãe Vou quebrar ele todo Agora sim Você jogou em mim? Jogou em mim? O quê, rapaz? Você jogou em mim? Oxi, não entendi Você jogou em mim? Aí, ó Você jogou em mim, rapaz Você jogou em mim? Ó o pai disse Olha, rapaz Tô aqui de boa trabalhando Limpando minha casa Aí vem esse bestalhado Falou que eu joguei nele Agora vem jogar em mim aqui Joga a palha de casa de novo Minha terra Você jogou em mim Eu tava aqui Eu tava com dinheiro Sai da frente aí Procurando o Nemo Pelo amor de Deus Eu quero ver o palo Opa, lá ele Eu quero ver a briga Hum, lá ele Ô, rapaz Sai da minha frente aí Vou picar a mão Por cima da cara desse cara aí Poxa, rapaz Tô tirando minha terra Que ela me atrapalhar Atrapalha não Tava aqui Você jogou em mim Viu? É o quê, patoninho? Que tu tava vindo Toda assanhada Pro lado dos meus filhos Seus filhos não Ele é meus filhos, viu? Porque você tá cuidando deles Agora que é seu Mãe é quem cuida Quando chega o perigo Voa e deixa os filhotes não Eu pensei que ele ia voar Atrás de mim, rapaz Isso aí é conversa Pra boi dormir Quem acredita nisso? Vem meus filhos pra mim Vem Vai não Bora tudo atrás de mim aqui Deixa ela aí Agora são meus Vem pra mamãe Vem Ele sabe quem é a mãe dele De verdade Sai daqui Não que isso aqui seja um roubo Ah, porque é caramelo Ele tá roubando Não, não, não O dono me deu O dono falou Pode pegar a caramelo É porque ele saiu Ele não tá aqui agora Eu tô comendo aqui Lá de cá escondido Não é porque eu tô roubando Não, gente Para com isso Vocês têm uma mente Muito maldosa Entendeu? Vocês têm uma mente Assim muito braba Ah, porque é caramelo Tem que roubar Não, não, não Ele me deu Eu juro De pé junto Tu é doido É a raiva Que eu tô aqui Olha Márcia me enganou Rapaz Ah, gatunil A gente vai ali Na rua Fazer umas compras Pegar uma ação Pra tu Pegar alguma coisa Pra tu Falei, é, bora Nunca me chamou Agora tu me chamou É, bora Mas eu Trouxe pra me dar banho Não sabendo ela Que eu tomo banho De língua Todo dia tomo banho Eu sou higiênico Só a pô Não precisava Nada disso Não tô com fedor nenhum Tô aqui retado Com a cara de má A maçã desceu A maçã desceu a ribanceira Se você não viu Você jogou errado Joga outra maçã Por favor Tem mais não É Acabou, né Tá certo Então tu procura Se sumir daqui Pra não picar A raiva desse teu carro Tu joga a maçã E joga a raiva Quer me filmar Que é tirando com a minha cara Que você viu um buraco ali Aí caiu lá pra dentro Não sei se desceu a ribanceira Você está ali dentro Não dá pra pegar Fica filmando Apaga esse vídeo Pelo amor de Deus Eu tenho a comidinha pra você Tem o que ir pra mim Olha isso aqui Ai, ai Vou te dizer nada Me estressar, né Na moral Tu sabe que eu gosto De abandonar ele Gosto de frutas Então me trazer Comida de papagaio Tu tem Acho que eu tenho Que eu tenho Que papagaio Pra te dar É giração A peca das coisas Que eu acho Aqui nessa floresta Eu vou, velho Ó, meu amigo Sai daqui pra eu não te dar Uma mozada por cima da cara Por favor Sai daqui Não, é um amendoim Eu aceito Melhor, né Peraí que eu volto agora Aqui, agora você gosta Agora sim Falou, minha linha Obrigado, velho Meu dono Eu já te falei Você só não pode caçar graça Com a broca de meu fureiro Com o resto Pode caçar graça, meu amigo Você tá botando minha ração Entendeu? Eu só como durmo aqui Você às vezes fala brincadeira comigo aí Pode botar a uva em minha cabeça Pode me jogar no saco Não me mandando pra cá Do pé junto também Tá de boa Eu não ligo não Pode ficar de boa, meu amigo Só não mexa com a broca de meu fureiro É o que eu lhe peço Vai botar o que quiser aí Agora bota uma ração Crapichada Daquele jeito Tchau 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 Tchau